O Paulo, essa equipe deve ter o Galhardo, o Léo está suspenso e provavelmente a volta do Hernani. Quanto ao André Lima, depende desse treinamento que você vai comandar ou você já tem mais ou menos um esboço da equipe? Bom dia. Não, não, dentro disso aí, o André não, o André não tem condições de jogo. Então, basicamente a equipe vai ser a mesma, o Galhardo entrando, o Hernani vai voltar e vamos aguardar aí para decidir. Ainda temos um treino hoje e aquilo que é melhor. Bom dia, minha pergunta para os dois, por gentileza. No domingo, lá na Colômbia, tem uma reunião definitiva lá da Comebol, mas já está, não é só formalidade, está praticamente sacramentado mais uma vaga do Campeonato Brasileiro para Libertadores, aumento de equipes em Libertadores e Libertadores ano que vem, o ano inteiro. Queria saber a opinião dos dois e como que chegou essa notícia no Atlético, já com o Atlético afetado ali diretamente pela briga que ele tem nesse momento na tabela do Campeonato. Bom dia, fiquei sabendo dessa notícia ontem, vendo os jornais esportivos, acho que para a gente é interessante, estamos ali em cima brigando com o pessoal do G4, agora virou um G5. Sempre bom abrir uma vaga, não estou por dentro das coisas que mudaram, da forma como vai ser a disputa da Libertadores, mas enfim, temos que fazer a nossa parte, almejar, estar ali agora no G5, para que ano que vem a gente possa disputar essa Libertadores. Eu não acredito em nada, partindo da Comebol e CMF, tudo aquilo que tem nos acostumado aí, as coisas são faladas e não são concretizadas, então eu vou aguardar. Mesmo que essa decisão seja em definitiva e se estabeleça essa situação, para mim não muda absolutamente nada. Nosso objetivo é estar próximo ao G4 e na minha cabeça estar voltado para aquilo que foi definido no início do ano. Infelizmente, no Brasil, no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, as decisões são tomadas no meio do caminho. Então, o meu objetivo é pensar sempre em fazer bons jogos, ter vitórias, que nos permitam estar próximo à zona do G4 e vou continuar pensando dessa maneira. Paulo, bom dia. O que eu falo é que nós estamos nisso aí já há algum tempo, eu não estou preocupado se ganha fora, se ganha em casa, eu estou preocupado em fazer uma equipe competitiva, a leitura é como se quer e se interessa. Para mim interessa o todo, todo é que a equipe está em um bom momento, vem estando assim, tem feito bons jogos, fez bons jogos fora de casa, não conseguiu vencer. Outros não foi bem e não venceu por culpa própria e outros terceiros não nos deixaram ganhar. Já falamos isso e a minha ideia é do todo e o todo, para mim, até esse momento tem sido bastante interessante em relação à campanha do Atlético. Paulo, bom dia. Eu queria saber se você vê no time, nas últimas rodadas, um retorno da confiança, depois da vitória contra o Grêmio e depois da vitória contra a Ponte Preta. A equipe sempre teve confiança, se não tivesse não reagiria, se não tivesse não estaria nessa posição que está já há algum tempo, que está mantendo uma estabilidade. Para dar o salto de qualidade depende de muitos fatores, mas exclusivamente de nós. O que está no nosso controle nós dominamos, o que não está é impossível. Então, aquilo que está dentro do nosso controle, nós temos que pensar sempre em manter aquilo que temos feito de bom e tentar melhorar sempre, porque esse é o objetivo. Galera, é um confronto direto, né? Queria saber como foi a preparação durante a semana, vocês pensando nesse jogo fora de casa e se o Atlético conseguiu quebrar um tabu que foi vencer o São Paulo fora. Se vocês, de alguma forma, se inspiram nisso também. Como que vocês se concentram para essa partida longe da arena? É um jogo bom, jogo de duas equipes grandes, confronto direto, briga pelo G4. O Paulo sempre nos mostra lances do nosso próximo adversário, os treinos dele, são sempre baseados nos nossos próximos adversários. E com isso a equipe se prepara naturalmente para o jogo. Estamos em um bom momento, precisamos dessa vitória fora para, de vez, entrar ali no G4 ou encostar bem ali no pessoal da frente. Então, é um jogo muito importante para a gente, que a gente vai com muita vontade de vencer. Galhardo, quando você chegou aqui ao clube no meio da temporada, você tinha tido um jogo só no ano, né? Lá na Bélgica, é questão de ritmo mesmo, várias coisas. Você, agora, mesmo não tendo jogado tanto, já vê que é uma outra situação para ter essa oportunidade no time? Venho treinando, venho trabalhando forte para poder estar próximo ao nível dos jogadores que aqui estavam trabalhando desde o começo do ano. É claro que é um pouco diferente você adquirir ritmo de jogo, mas os trabalhos do Paulo, do pessoal, do Bruno, do Kelly, nos colocam bem próximo à partida, ao nível de uma partida. É claro que são outras proporções, mas a gente tem que se preparar bem aqui no treino para quando a oportunidade chegar a gente ter que ir bem. O Paulo, o Santos, uma equipe que vem pontuando, tem qualidade, a tabela de classificação demonstra isso, é um concorrente direto do Atlético. O que você pode falar a respeito da equipe adversária, no caso do Santos? O que às vezes me causa estranheza é como se analisa as coisas. O Santos está fazendo uma belíssima campanha, para mim tem uma das melhores equipes, com um grande treinador, com o Dorival, qualidade técnica enorme individualmente, é um jogo coletivo bastante interessante. Está transpondo o Atlético. É isso? Estou errado? A diferença é muito grande quando se analisa as coisas, porque infelizmente elas são analisadas para onde interessa, para onde nesse momento o público quer ouvir. E essa tua pergunta foi importante justamente para esclarecer bastante isso aí. A campanha nossa está sendo bastante positiva. Poderia ser bem melhor se nós não tivéssemos desaproveitado algumas oportunidades, deixado de aproveitar algumas oportunidades. Então, cara, acho que é um jogo que tem tudo para ser um bom jogo. A única coisa que impede é o fato das duas equipes estarem na mesma situação em relação à possibilidade e à preparação para o jogo. Porque o Campeonato Brasileiro não permite isso. Nós não permanecemos na Copa do Brasil, isso nos deu uma semana. O Santos teve um jogo na Copa do Brasil, sempre há desgaste, tem o fator casa que é um fator sempre preponderante em todo o mundo do futebol. Quando você joga em casa a situação é sempre diferente. Então, tem tudo para ser um, tem ingredientes para ser um grande jogo, eu espero que sim. E que no final a gente possa sair satisfeito pela exibição da equipe e pela possibilidade de sair com o triunfo. Galhardo, no último jogo contra a Pronto e Preta, no domingo, o Paulo elogiou bastante o Léo, entre outras questões, sobre a questão dele ter melhorado muito defensivamente na equipe. Ele fez um dos gols, um golaço, até a torcida começou a falar, puxa, é o Léo de 2013, porque é um jogador que tem bastante prestígio aqui dos torcedores. Como que você vê essa responsabilidade de substituí-lo amanhã contra o Santos? Você que vem tendo algumas chances, com a suspensão do Léo principalmente. E também se você acha que o Santos, por ter jogado durante a semana na Copa do Brasil, se o Atlético tem uma vantagem, entre aspas, por estar um pouco mais descansado, por ter um pouco mais de tempo, e eles não. Fico feliz pelo Léo, pelos jogos que vem tendo, não só pelo Léo, mas pela equipe, crescendo. Acho que quando a equipe está bem, as individualidades aparecem. Respeito muito o momento do Léo, o Paulo faz a escolha muito criteriosa, muito certa. O Léo vem num momento muito bom, dando assistências, passes. Fez um gol no final de semana e minha relação com ele é muito boa. A gente tem uma amizade boa e acho que um torce pelo outro, independente da posição. A briga ali é uma briga saudável, uma briga sadia. E com o Paulo, acho que quem está melhor, quem está vivendo uma fase melhor, ou por questões que ele acha, ele joga. E acho que o grupo todo sabe disso, tanto que o Paulo, o Kelly, o Bruno, trabalham não só os 11 que vão começar, mas sim o elenco todo, para que quando você entre no jogo ou com a suspensão, você já esteja pronto para fazer aquilo que ele pede, aquilo que ele idealiza como jogo. E sobre o Santos, eu já joguei no Santos, sei da força que o clube tem jogando em casa. Nosso calendário é um pouco complicado, jogaram na quarta-feira um jogo complicado contra o Inter. E sábado tem um jogo, mas acredito que a equipe vai estar desgastada sim, porque hoje em dia um jogo é muito corrido, muito pegado e com certeza há o desgaste. Mas quando duas equipes brigam pelo G4, acho que você tem que superar tudo isso e com certeza não vamos ter vida fácil lá. Vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, que a gente precisa ser bem inteligente para que a gente possa sair de lá com a vitória. Paulo, você falou sobre como as coisas são analisadas, que o Atlético está a três pontos do G4. O Atlético tem a melhor defesa do campeonato na história dos pontos corridos. Só 11 times chegaram em 27 jogos com menos de 23 gols. Você acha que existe uma certa falta de valorização da campanha do Atlético e se isso te incomoda? Não, a mim não. Nem Cossagher me faz isso. Não tem nada a ver. Eu acho que a análise tem que ser feita. O que eu acho é que nós não podemos viver sempre no mesmo tipo de análise que momentânea, individual e não coletiva. E como as coisas acontecem em relação ao futebol brasileiro. Então, tudo que eu me expresso, eu não me expresso apenas aonde eu estou envolvido. Eu me expresso, eu sou um homem de futebol, eu gosto de futebol. Tenho tempo suficiente para entender como as coisas acontecem, especialmente aqui dentro. E a minha análise é sempre voltada para isso. Jamais vou olhar só para o meu umbego, porque não é a maneira como eu vivo e, consequentemente, como trabalho. Então, o que eu vejo é exatamente isso. Primeiro, é um campeonato extremamente equilibrado. Não vejo nada definido. Até porque existem oscilações, se não em termos de resultado, mas sim em termos exibicionais. Quando você fala em exibição, o resultado fica ou pode ficar comprometido. Ou então, nós vamos jogar apenas pela situação do resultado. Eu sempre acho que é perfeitamente possível aliar a qualidade do jogo, a plasticidade, ao nível competitivo e, consequentemente, ao resultado. Esse é um desafio que eu coloco para mim e para as equipes com as quais eu tenho o prazer de trabalhar. É aquilo que nós temos colocado hoje aqui para o grupo de jogadores, que nós temos que ter uma equipe que pratique bom futebol, que goste de fazer bons jogos, sabendo que em muitos momentos não vai fazer. E isso não será suficiente para que a gente perca essa vontade de entrar em campo e jogar bem, porque sabemos que assim sendo, a possibilidade de vitória sempre será maior. Então, dentro dessa ideia, a minha análise é exatamente essa. Às vezes você analisa, você que eu digo, desculpa, estou falando em termos gerais, a análise é feita de uma maneira completamente isolada e fora do contexto, porque se fosse contextualizada, teria que ser muito mais profunda e, por consequência, teria que ser muito mais linkada a tudo aquilo que ocorre durante a competição. Eu me abstraio completamente dessas situações de que é melhor defesa ou melhor ataque ou melhor campanha dentro de casa. Isso para mim não diz absolutamente nada, porque eu tenho que observar o contexto. E o contexto final vai ser aquilo que nós conseguimos em termos de qualidade de jogo e de resultado e a posição na tabela, atingindo objetivos que queremos ou não. Galhardo, você falou de ser inteligente jogando lá na Vila Belmiro. Qual é o comportamento que você acha que o Atlético tem que ter? Qual é a postura para conseguir essa vitória fora de casa? A equipe do Santos tem uma equipe muito rápida, equipe que joga muito na vertical. Temos que neutralizar esse passe vertical deles. Acho que a gente tem que estar muito próximo às linhas. E temos que jogar o nosso jogo. Temos que, como o Paulo falou, a gente tem que gostar de jogar futebol. A gente tem que se aproximar, que a gente possa fazer jogo curto. Que não adianta ir lá na Vila e só se defender, porque é o que eles querem, é o que eles precisam. Então, claro que a gente tem que se defender muito bem, mas na hora que estiver com a bola a gente tem que jogar sem medo, jogar como se estivesse jogando aqui em casa, porque é um jogo normal. Paulo, é claro que a tua função aqui no clube é treinar o time. Nesse caso, essa semana, preparar o time para esse jogo contra o Santos. Mas já pensando um pouquinho ali na frente, agora no mês de outubro, que peso pode ter o Atlético a não ser na Arena da Baixada? Não estou preocupado com isso também, não. Estou preocupado com o Santos, que é um adversário difícil. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Independente do que aconteça, nós temos que estar preparados para fazer o jogo. Só que ainda está muito lá na frente e ainda tem outras coisas a me preocupar antes de chegar lá. Se eu começar a pensar nisso, eu vou diluir o meu foco e vou perder a atenção necessária naquilo que hoje é necessidade. A necessidade é o nosso jogo com o Santos. É superar o Santos, sabendo a dificuldade que é. O Santos joga em casa, em qualquer circunstância, é sempre o favorito. Porque tem equipe para isso, tem muita qualidade, tem tradição. Todos sabem a dificuldade que é jogar dentro da Vila Belmiro. Conosco não vai ser diferente. Então, teremos que trabalhar muito e bem. Se quisermos sair com um bom resultado, para isso temos que estar todos atentos e com muito foco naquilo que deveremos fazer. Paulo, o Atlético é um dos únicos times ali da parte de cima da tabela que disputa só uma competição. É uma vantagem, às vezes, só ter o brasileiro, se concentrar, se fechar inteiramente nisso, nesse objetivo. E como que você trabalhou durante essa semana cheia, que você sempre tanto quer nessa semana, e viu os outros times aí, os outros adversários diretos se quebrando aí por Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Não, nós quebramos muito e outros estavam descansados quando enfrentamos. Então, não existe isso. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Quanto a mim, e aquilo que eu penso, e acho que o grupo pensa também, a gente gostaria de estar sempre envolvido em todos os momentos. Isso quer dizer disputar todas as competições até o fim. Isso, se você quiser estar envolvido nisso, você tem que estar preparado para esse desgaste. É natural. Então, não tem nada de quem está mais fresco ou não. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Não acho que seja justo. Entendeu? Isso devia ser muito melhor distribuído. Para ser... Se alguém pensa em espetáculo realmente, aqui ninguém pensa em espetáculo. Todo mundo só pensa no seu próprio umbigo. Então, se quisermos pensar em qualidade de jogo, nós temos que repensar completamente o calendário que nós temos. Agora é uma situação que está bem clara em relação àquilo que a Comebol começa a tentar propor. E fica evidente que se o Brasil não caminhar para equalizar o seu calendário, junto com o calendário do mundo do futebol, vai ficar difícil, vai ser sempre prejudicado por vários fatores. Eu espero que a CBF entenda o passo que a Comebol parece que está a dar, ou seja, de diluir a competição ao longo do ano. Acho muito legal isso. E nós temos que pensar nisso também para o calendário interno e deixar de romantismo, de estaduais, porque realmente o importante é a vontade. É muito bom ter vontade, mas nós temos que priorizar as necessidades. E o calendário brasileiro necessita ser alterado imediatamente. Era até essa a minha pergunta sobre isso. Agora que você já até respondeu sobre o calendário da Libertadores, é provável que as equipes possam disputar todas as competições. Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Você acha que o Campeonato Brasileiro também tem que ser diluído até para ficar mais tranquilo para os clubes poderem dividir melhor as suas datas, o calendário? Você acha que o Campeonato Brasileiro tem que começar mesmo em fevereiro e terminar em dezembro, ou se adequar ao próprio calendário do futebol europeu, começando na metade do ano e terminando lá por maio? A questão não é adequar o futebol europeu, é se adequar àquilo que acontece no mundo do futebol. Não só isso. E já devia estar diluído o Campeonato Brasileiro ao longo de toda a temporada, todo ano, há muito tempo. Enquanto não tiverem coragem para tomar determinado tipo de atitude, me parece que isso fica sempre apenas no horizonte, mas de concretização, nada. Mas só sobre a comemoração, você aprova? Não, claro, eu falei aqui, acho muito interessante a ideia de diluir ao longo do tempo do ano a Libertadores. Tudo que se fizer para melhorar a qualidade do espetáculo, deve ser feito, entendeu? Então sou a favor, sim.